Fala pessoal, tudo beleza? Bora lá para mais um atendimento. Pessoal, no vídeo de hoje estamos com o recinto de exposição de Lins. Se você não sabe onde que fica Lins, Lins fica entre Bauru e Aracatuba, Rio Preto e Marília. Fica entre essas quatro cidades aí. Estão aqui para fazer cinco animais. Creio eu que são três potras e dois cavalos, sendo um garanhão. E desde já a gente já perde aquela força. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e deixe seus comentários aí. Beleza? Ah, e se possível compartilhe o vídeo. Ajuda nós. Bora lá. Bom pessoal, um dos cavalos vai ser esse daí. Se chama Jogo. E aí Jogo? A gente vai estar fazendo ele aí. Esse cavalo vai participar de uma prova aqui no recinto de exposição, que vai ter uma prova de marcha. E a gente vai estar preparando ele aí para a prova. E aí 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 O cavalo aqui é garanhão, tem um caparo aí não, recolhinho. O cavalo aqui é garanhão, tem um caparo, 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 tem um caparo. O cavalo aqui é garanhão, tem um caparo, tem um caparo, tem um caparo, tem um caparo, tem um caparo. As outras são essas que estão aqui embaixo, perto do painel de leite, né? É, está ali no fundo. Tá. A castanhinha lá que está com o pé ruim. Está mancando? Ah, está com o pé, chega e está embodocado. Ela estava andando na pão do casco, sempre faz pisangue nem burro. E agora está andando com o pé embodocado. O casco está crescendo atrás da capa. Eu vou lá pegar o bairro, pegar o bairro. Tá. E aí Vou botar a mão lá no patinho aí. Eu vou botar a mão lá no patinho. Eu vou botar a mão lá no patinho. Então eu vou botar a mão lá no patinho. a verba no saco Pô, calma seu coração, meu jovem Calma seu coração O cacho tá pronto Ó, tudo O cacho tá pronto 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 Os anteriores